Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje, Blink? Hoje a gente veio dar mais novidade pra vocês sobre o que vai acontecer com o Blackpink esse ano, né? Provavelmente vai acontecer com o Blackpink. Cara, assim, pelo tanto que a YG Entertainment e a empresa tem se pronunciado a respeito e se posicionado a respeito dos planos pro Blackpink esse ano, a gente acha muito difícil serem rumores falsos ou coisa que eles não vão levar a cabo e cumprir. Então, todo dia tá saindo coisa. Então, lógico, Blink, a gente é calejado pela vida. A gente sabe que isso tudo pode ser grande fanfic. A gente só vai acreditar nisso tudo de verdade mesmo quando tiver tudo na nossa mesa. Porque a gente sabe como é que vai de funcionar. Mas a gente tá vendo um posicionamento bem firme da entidade e empresa em si. Então, a gente vai passar aqui pra vocês. E agora é a respeito do solo das meninas. Que a gente tá esperando há muito tempo, que é o solo da Jenny. O primeiro solo que a gente teve saiu há dois anos atrás, praticamente. Então, assim, tem muito tempo e eles prometeram que 2019 seria o resto do solo das meninas, que seria o debut solo pras quatro. E não rolou. Não rolou, né, gente? E não aconteceu, infelizmente. Mas agora, depois de vários e-mails da YG, tanto que a gente falou sobre os protestos, né, que os Blinks fizeram, os K-Blinks fizeram lá na porta de entertainment na Coreia, finalmente parece que as preces foram ouvidas. E não só eles estão fazendo alguma coisa a respeito, mas eles estão se posicionando a respeito pro Fê não ficar tranquilo. Então, ontem, eles lançaram uma nota oficial no Twitter oficial da YG, esclarecendo tudo o que vai acontecer no que diz respeito ao solo das meninas, irrespective a Rosé, a Lizzie e a Dissu. E a carta aberta dizia o seguinte. Olá, essa é a YG Entertainment. A YG informou recentemente aos fãs sobre o comeback do Blackpink e lançamento oficial do álbum em junho e setembro. Depois de monitorar muitas respostas feitas pelos fãs dentro e fora da Coreia, parecia que muitos de vocês estavam curiosos sobre os planos de lançamento dos solos. Então, decidimos informá-los sobre como eles vão ser preparados. O YG lançou o primeiro single solo da Jennie, solo, em novembro de 2018, e vem trabalhando no primeiro solo de Rosé por mais de um ano. Pedimos a sua compreensão que gastamos mais tempo do que o esperado, desde que estávamos planejando lançar várias músicas em formato de álbum em vez de liberar um single digital. Os trabalhos solo de Rosé já foram concluídos e sua data de lançamento está prevista para ser em setembro, após o lançamento do primeiro full álbum do Blackpink. Isso é, porque todos os membros concordaram que o comeback do Blackpink como um grupo e seu primeiro lançamento de álbum é mais importante do que qualquer coisa. Além disso, o incrível single solo da Lisa já está sendo preparado para o lançamento, e atualmente estamos nos preparando para o solo da Jisoo. Os lançamentos solos dos membros continuarão em ordem sequencial, após o lançamento do primeiro álbum completo do Blackpink em setembro. YG é sempre grato aos fãs coreanos e fora da Coreia que demonstraram interesse e afeto para a Blackpink até hoje. Também estamos sempre monitorando suas opiniões que podem parecer trivial, mas são de fato muito útil. A YG não interromperá o apoio e o esforço para ajudar a Blackpink a criar uma música melhor e ajudar elas a crescerem como artistas admiráveis. Isso é porque é a primeira e mais importante coisa que deveremos considerar para retribuir seu amor e suporte para a Blackpink. Hoje é 1º de junho. Continue incentivando e apoiando as membros do Blackpink, que continuem trabalhando duro para o final processo de preparação para o seu comeback este mês. Obrigada. O que podemos perceber nessa carta? Confirmaram os comebacks, confirmaram os solos e confirmaram a sequência. A gente não está tendo, tipo, nenhuma atualização de nada, tipo, vai ter coisa esse mês, só que a gente não tem teaser, a gente não tem foto, a gente não tem nenhum nome, a gente não sabe nada. Mas será semana que vem. Pelo que tudo indica, será o final da semana que vem. Eu acho que é muito escrutidão eles fazerem uma carta aberta seguida uma da outra e confirmando que vai ter junho e depois... Exatamente. Ou seja, blinks. Aguardem o comeback no Natista TV. Vai vir, então... É, exatamente. Talvez eles estejam, tipo, guardando tudo para surpresa mesmo. Tipo, como é um pré-lançamento, pode ser que não tenha teaser, não tenha foto, seja só... E pelo que eu lembro dos teasers de Blackpink, eles não são muito feitos muito antes, não. Muito antes também, não. Eu acho que não... Se eu não me lembro, o Duruduro foi 3 dias antes de lançar, que o Does Love também... Então tá dentro do timetable que a gente conhece da YG, né, gente? Cara, mas finalmente é isso. Eles confirmaram novamente em outra carta o que vai acontecer, que esse ano é para Blackpink. Já teve, tivemos Sour Candy. Provavelmente vamos ter semana que vem o primeiro comeback delas depois de que o Does Love. O Full Album, os projetos globais e os solos respectivos. Os solos respectivos. Que agora eles estão trabalhando no da Dissu, já estão terminando o da Lisa e já terminaram o da Rosé. Ou seja, as meninas realmente estão fazendo coisas. Exatamente. Glórias a Deus, vamos esperar. E aí, Blinks, o que vocês acharam desse pronunciamento? Fiquem aguardando aí novas coisas e quando tudo sair, esperem a gente reagindo a tudo no canal. Ah, com certeza, porque a gente é Blinks surtada mesmo. Exatamente. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, compartilhe com todos os Blinks que você conhece, porque todo mundo precisa saber dessas notícias. Real. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!